Oi gata, tudo bom? Tem uma festa chique pra ir, mas tá sem grana pra ir no salão? Sem deprê amiga, eu vim aqui pra te ajudar. Hoje eu vou fazer 4 penteados, fáceis e chiques ao mesmo tempo. Que você faz tranquilamente na sua casa, super rápido de fazer. 2 preso e 2 meio preso e meio solto. Quer aprender? Vambora! Então, vou começar pegando uma de cor assim, ó. Vou pentear ele todo pra trás. Desembarassa bem. Eu vou fazer um rabo de cavalo bem alto. Mas antes você penteia bem pra alinhar os fios. O que a gente vai fazer? Você vai passar uma vez. Na segunda, você vai puxar e vai deixar esse cabelinho aqui, ó. Olha que lindo! Eu já sairia assim, ó. Eu pego bem no meio, assim, ó. No meio da cabeça. Mas antes, puxa os fiozinhos aqui da frente, ó. Pra ficar mais fofinho aqui, não ficar tão colado na cabeça. E aí você vai prender. Vai puxando assim, ó. Pega aqui do lado. E prende. Vai prendendo do jeito que você... Achar melhor. Esse penteado não precisa ficar nada certo. E essa é a primeira dica. Penteado. E vamos pro segundo penteado agora. Também vai ser um penteado preso. Vou fazer um rabo de novo. Bem alto. E agora vai ser um coque rosquinho. Então você vai pegar... Isso aqui vem de perfumaria. Loja de 99. Loja de chinês. Tem... Você acha isso aqui pra comprar e é baratinho. A gente vai passar ele em volta aqui do... Do nosso rabo. E vai espalhar o cabelo. E vou pegar uma vasquinha assim, ó. E vou passar em volta... Do cabelo. Ó... Parece um coqueiro. Aí, ó. E tá pronto o penteado. Assim que a gente vai. Assim. E esse cabelo que sobrar assim, ó. Você divide em dois. Ó, é cheio de cabelo em pé. Não tem problema. Divide em dois. E aqui também a gente vai dividir em dois também, ó. E a gente só vai fazer isso aqui, ó. Vai torcer o cabelo. Que lindo. Agora eu vou pegar esse aqui e vou passar por trás do coque, ó. Um grampinho. E prende aqui. Pode colocar uns dois grampinhos pra ficar bem preso. Não correr o risco de soltar. E esse daqui a gente vai passar ele pela frente. E vamos prender ele por baixo desse que já passou aqui, ó. E é esse o penteado. E vamos pro terceiro penteado. Esse terceiro é mais fácil ainda. Penteou pra trás. Com o pente mais largo assim, a gente vai pegar, vai pentear aqui, puxar um pouco de cabelo pra trás, assim, ó. Pegar um grampinho. Virar pra vocês verem. E prender. Esse cabelo. Pode colocar uns dois grampos. Só embaixo. A gente vai pegar... E vai pegar esse cabelo aqui e pôr por cima... Desse que a gente já prendeu. Esse aqui também fica super chique. Não é um penteado totalmente preso pra quem não gosta. Fica mais bonito se você tiver com cachos no cabelo. Que hoje não tô com cachos. Mas também com cabelo liso também fica bonito. E vamos pro quarto e último penteado. E o último também é meio preso, meio solto. Só que agora a gente vai prender tudo. Só que agora a gente vai prender tudo. Em vez de pegar só um pouco de cabelo aqui e um pouco aqui, a gente vai prender a frente também. Separo aqui da parte de baixo. Gente, se a luz estiver um pouquinho diferente aqui, o sol tá querendo ir embora. Porque o sol tá me largando. Vai prender com o elastiquinho. Duas voltinhas só. Pra não quebrar o cabelo. Vai ficar essa coisa grudada. Você já dá uma puxadinha, ó. O que a gente vai fazer? Vamos pegar esse rabo. Dividir em dois. E vamos dar um nó nesse rabo aqui. Deu um nó. Você vai pegar esse. O que eu vou fazer? A gente vai pegar esse aí. Você vai pegar esse. Você vai pegar esse. É um nó. E agora? Eu vou pegar esse. E aí? Vamos lá. Puxa esse topetinho E vai ficar assim E é isso minhas gatas Espero que vocês tenham gostado Dessas dicas Desses 4 penteados fáceis E se vocês gostaram Compartilhe com as suas amigas Mostre para elas que nem tudo está perdido Que a gente sempre dá um jeitinho Se inscreve no canal Dá um joinha no vídeo Para ajudar a divulgar E visita o blog www.iaigatas.com.br E é isso meus amores Um beijo E até a próxima Tchau